A gente vai para o Vale do Mucuri, onde um revendedor autônomo também foi vítima de violência. Eu vou chamar o Fantônio para falar com a gente ao vivo aqui, ó. O morto atiros. Mas aí a informação que me chega, Fantônio, é que tempo depois, a gente chama de suspeito, né? Suspeito ou suspeitos, tecnicamente, o pessoal que vai ser responsabilizado por esse crime. A turma já foi capturada aí, né, Fantônio? A luz do dia, meu amigo. Boa tarde já, boa tarde para você. Boa tarde, Nicomédi, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. O Nicomédi, o vendedor, ele revendia bilhetes para uma empresa na área central da cidade, numa esquina muito movimentada, próximo ao mercado municipal. E no início da tarde de ontem, logo após o término do Balanço Geral, esse cidadão foi surpreendido por uma pessoa que chegou ao local numa motocicleta, sacou uma arma, efetuou os disparos e fugiu na mesma motocicleta. A partir daí, uma testemunha conseguiu a placa do veículo e a polícia fez o levantamento que ela era furtada na cidade de Ladainha, que vizinha a Teoflotone. Com base nessa informação da moto furtada, a polícia identificou quem era a pessoa responsável por essa motocicleta e foi até a casa do cidadão no bairro Cidade Nova, na zona sul de Teoflotone. E aí, Nicomédi, na casa foram encontradas porções de drogas semelhante à cocaína e maconha, cadernos com anotação, supostamente movimentação do comércio de entorpecentes e uma roupa semelhante à utilizada pelo suspeito na hora do crime, que foi percebida, foi anotada pelas testemunhas, câmeras de segurança. E, Nicomédi, a polícia começou a cruzar as informações e chegou à conclusão de que os dois podem ter participação nesse crime de homicídio. Um, inclusive, seria o executor do crime, é suspeito de ser o executor do crime. Eles foram levados para a delegacia e estão presos em flagrante, foi ratificado o flagrante deles e agora começam as investigações. Motivação, aí o momento, as imagens feitas pelo repórter cinematográfico Vitor Cui, no momento em que os suspeitos chegam à delegacia, depois de serem localizados no bairro Cidade Nova, na zona sul de Teoflotone. As equipes gastaram, Nicomédi, quatro horas e meia, desde o momento do crime até esse momento aí, em que os dois suspeitos são levados à delegacia. E agora, a motivação, Nicomédi. Bem, um dos suspeitos tem, ele é investigado por abuso sexual contra crianças. Há uma informação de que um deles está envolvido num ato contra uma criança de seis anos. Mas pode acontecer, as investigações podem evoluir para outras possibilidades. A polícia, então, faz essa verificação. Em se considerando, Nicomédi, essa possibilidade, não é o primeiro caso. Nós temos um outro caso em Teoflotone, semelhante também, de pessoa que foi assassinada, executada, supostamente, pelo mesmo motivo. Mas nós estamos acompanhando as investigações, estamos produzindo um material para o MG Record sobre a prisão, as investigações. Então, esses dois cidadãos estão envolvidos. Sobre suspeita do crime de homicídio, que quebrou a paz em Teoflotone. Nós estamos prestes, Nicomédi, a completar dois meses sem crimes contra a vida. E aí, aconteceu esse episódio. É uma situação que pode não ter ligação com aquelas guerras de facções. A polícia avalia essas possibilidades também. Então, Nicomédi, vamos aguardar o avanço das investigações. E logo mais, do MG Record, a matéria completa sobre esse fato. A luz do dia, né, Fantônio? Logo mais, você traz a reportagem completa do MG Record com o Saulo Bernardo, 6h55, aqui no Balanço Geral. Obrigado, viu, Fantônio? Depois você volta aqui. É... 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 é é... é é! É é... é é é... é... é é é é é é... é é é. é é é é é... é é é é é... é 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 o é é é é. é é é é... é é é é é é... é 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 é... é 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 Obrigado.